Diga Vidas de almas coloridas Gêmeas e amezas Vem me beija Me abraça, me deixa Te amar, oh gueixa Beija eu, me namora Diga Meu amor, me diga Que não há intriga Que nos faça Separar as vidas Nossas doces vidas De almas coloridas Gêmeas e amezas Vem me beija Me abraça, me deixa Te amar, oh gueixa Beija eu, me namora Vem aqui Diz que não quer saber Titi, titi, diz pra mim Que eu sou sua vida Boa vida Vem aqui Diz que não quer saber Titi, titi, diz pra mim Que eu sou sua vida Diga Meu amor, me diga Que não há intriga Que nos faça Separar as vidas Nossas doces vidas Nossas doces vidas De almas coloridas Gêmeas e amezas Gêmeas e amezas Vem me beija Me abraça, me deixa Te amar, oh gueixa Beija eu, me namora Vem aqui Diz que não quer saber Titi, titi, diz pra mim Que eu sou sua vida Boa vida Vem aqui Diz que não quer saber Titi, titi, diz pra mim Que eu sou sua vida Boa vida Vem aqui Diz que não quer saber Titi, titi, diz pra mim Que eu sou sua vida Boa vida Vem aqui Diz que não quer saber Titi, titi, diz pra mim Que eu sou sua vida Titi, titi, diz pra mim Que eu sou sua vida Boa vida Vem aqui Diz que não quer saber